O Evangelho não combina com a covardia. O Evangelho não combina com quem gosta de adquirir vitórias sem participar de pelejas. O Evangelho não combina com a preguiça, meu irmão. O Evangelho é para guerreiros. O Evangelho é para pessoas que têm coragem de enfrentar as guerras da vida. O Evangelho não é para quem gosta de laranja madura na beira da estrada. A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo de número 11, no verso de número 12, que desde os tempos de João Batista, o reino dos céus é tomado por esforço. E todos aqueles que se esforçam tomam posse dele. O reino dos céus, as vitórias que vêm da parte de Deus, é para quem quer cingir os lombos para enfrentar as adversidades da vida. Amado irmão, não dá para fazer parte do reino de Deus e esperar que as coisas caiam do céu sem que nós façamos a nossa parte. O salmista Davi, ele esperava com paciência no Senhor, sim, eu sei. Mas ele esperava travando as batalhas. Ele esperava participando das guerras. No dia que o salmista resolveu esperar em casa, descansando, enquanto os outros travavam a batalha, o salmista caiu. Infelizmente, muitas pessoas querem esperar no Senhor sem fazer esforço. Muitos querem esperar em Deus sem colocar as armaduras do Espírito e partir para peleja contra o inimigo de nossas almas. É por isso que muitas vezes Satanás consegue derrubar algumas pessoas porque elas gostam de laranja madura na beira da estrada. Amado irmão, o reino de Deus não tem facilidade. Quem quer vitória da parte de Deus não pode esperar moleza. Tem que cingir os lombos, tem que preparar o arco, tem que afiar a flecha, tem que amolar a espada, tem que pegar o escudo e partir para peleja. Fica aí esta palavra para o teu coração. Lute sem medo, lute sem ter nenhuma preocupação de perder, porque com Deus é vencer ou vencer. Toma cuidado com esse povo, meu irmão, que gosta de laranja madura na beira da estrada.